Há 42 anos, morando em Camaçari, o pernambucano Elvi Mariano é autor de dois livros, escritos durante a pandemia da Covid-19. O isolamento social inspirou ele a colocar no papel suas poesias, contos e histórias que marcaram a sua vida. E é nesse cenário, o Horto Florestal Linaldo da Silva, que nós escolhemos para conversar com Elvi Mariano. Então, Elvi, conta para a gente como surgiu esse interesse da leitura e da escrita. Essa coisa da leitura e de escrever, veio de muito tempo atrás, que eu tinha um irmão e era muito bom nisso aqui. Mas ele não chegou a escrever nada, um livro, mas tem muita coisa dele. Inclusive, nesse segundo livro aqui, tem até um poema dele que eu botei. O poema que eu botei dele, tem 30 anos que ele escreveu. É o tempo que ele faleceu já. Então, a gente sempre gostou de escrever, eu, ele, meu outro irmão. Mas nenhum se interessou em fazer um livro, só eu mesmo. Porque eu gostei demais de escrever e desfrutar de uma leitura, de qualquer outro livro que você pega para ler. O isolamento social durante a pandemia foi o que motivou mais ainda. Aí eu fiquei em casa um ano sem poder sair e só escrevendo. Tudo que eu queria deu para mim fazer os poemas que eu queria, os sonetos e algumas histórias também. Então, conta para a gente qual é o primeiro livro, o título dele e a inspiração desse livro. O que ele, do que fala esse livro? Esse primeiro livro é o poder da imaginação. Quer dizer, é o que eu imaginava há muitos anos fazer e não tinha como fazer. Primeiro, eu trabalhava no polo, andava viajando e quando eu tinha tempo, ela escreveu alguma coisa e largava para lá. E surgiu ele de tantas coisas que eu estava escrevendo, deixando em algum canto. Aí, quando foi na pandemia, eu saí catando tudo. Aí, fiz o livro. E o segundo livro, conta para a gente qual é o título dele. Lembranças de um cabuco. O que é que fala esse livro? Esse livro está falando de várias coisas antigas que eu passei, de amigos que eu deixei. Inclusive, tem coisa aqui que eu escrevi, um primo meu que a gente estava acertando para viajar. Ele estava em São Paulo e eu aqui. Quem se aposentasse primeiro ia buscar o outro lá. E, por ironia do destino, a Covid levou ele. Quase que uma homenagem esse segundo livro. Tem homenagem, eu botei aqui, uma coisa homenageando ele. É isso aí. E esse livro aqui tem várias coisas falando de mim. Eu perdi também gente que me interessava muito. Inclusive, hoje não está mais aqui, né? Porque faleceu. Se fez dois, existe a possibilidade de um terceiro? Existe, sim. Existe porque eu continuo escrevendo. Tem 90% já escrito. Eu estava pretendendo fazer ele lá para junho. Mas, como aconteceu uma coisa comigo aí que eu não estava esperando, eu fui diagnosticado com câncer. Então, eu vou antecipar. Vou ver se eu faço ele agora em janeiro. Para ver se, em abril, por aí, em maio, ele está pronto. Quem tem interesse em adquirir um desses seus livros? Tanto esses dois, que já estão prontos, e o terceiro, que ainda vai vir. Como é que pode fazer para ter o seu contato, para poder vivenciar e conhecer suas histórias? Eu, particularmente, estou vendendo. Eu não fui nem na intenção de ganhar dinheiro com o livro. Eu fui na intenção de fazer e os meus colegas comprar se quisessem. Uma realização pessoal mesmo. Minha mesmo. Mas só que deu certo. O primeiro, só na Glebaé. Dentro de 20 dias, eu vendi 100 livros na Glebaé. Quer dizer, e a turma me conhece, sabe, não sabia que eu escrevia. Quando passou a saber que eu escrevia, pronto. Eu fui o segundo e já está quase acabando o livro. Como é que entra em contato com o senhor para poder adquirir um dos livros? É no meu zap, porque tem gente que tem Instagram, esse negócio, eu não me ligo muito, não. A turma me procura no zap, que é no meu número. Então, quem quiser adquirir um dos livros, o zap está passando aí na telinha. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam de escrever, mas que ainda não colocaram, não tiveram as iniciativas do senhor em colocar no papel o sonho de realizar, de fazer um livro, porque o senhor começou gostando apenas de escrever. E aí o resultado, não é isso? Qual é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? E outra coisa, tem que movimentar a mente, né? Escrever é movimentar a mente. É a mente que leva a gente para onde a gente quer. Se você botar na mente que vai fazer alguma coisa, você faz. E quem gosta de escrever e tem vergonha ou não tem possibilidade de fazer um livro, tem vários meios. A gente pode se conectar com um ou outro aí, pode fazer alguma coisa, né? A leitura, você puxar pela sua mente, é muito bom. E principalmente quando você está numa fase ruim. Eu estou passando uma fase ruim, mas não estou aqui me queixando. Eu não vou me queixar de uma coisa que eu sei que acontece comigo, com qualquer um. O que é que eu tenho que fazer? Me cuidar. Até onde eu puder. Fornar seus dias mais leves. Mais leves. O que me disseram, a médica me falou a semana passada, me deu um saculejo retado, mas depois eu ganho na real. O principal é você procurar estar bem. Se você parar e não querer continuar, a coisa piora. Piora. E eu gosto de escrever, vou continuar escrevendo até onde der. Se Deus quiser e der tempo, eu vou fazer o quarto. Porque o terceiro já está quase pronto. Vai dar tempo sim, com certeza. Eu queria te desejar boa sorte na sua recuperação. E que faça quarto, quinto. Enquanto der tempo, movimente a sua mente. É a principal ferramenta que eu tenho para seguir em frente. Porque se eu não pensar em mim, não pensar em resolver problemas que podem me afetar mais rápido, é pior para mim. E eu com a caneta e um papel, eu resolvo. Vai longe. Vou longe. E eu vou lá. Obrigado.